Quem não conhece o nosso fernando Não pode revertir Eu não vim fazer comício, vim aqui apenas vos visitar Para convosco partilharmos alguns momentos de alegria E na minha tristeza porque as nossas famílias angolanas estão todas muito pobres Esse é que é o meu problema O nosso objetivo em agosto Primeiro, acabar com a fome Na casa das famílias tem que haver comida suficiente Segundo, em 10 anos acabar com a pobreza em todo o país Terceiro, em 5 anos não pode haver mais crianças fora do sistema de ensino Toda criança tem que estar na escola Quarto, temos que ter saúde e que atendem todos os cidadãos com médicos e medicamentos dos hospitais Cinco, tem que haver emprego para a juventude Sétimo, cada província tem que ter a sua universidade pública Vocês tem que ter a sua universidade em Calatão e vão estudar lá Eu quero que entre vocês aqui, tudo onde tem que haver ministros, generais, governadores, administradores, engenheiros, economistas, professores Vocês tem que ir para frente com a vida Combinado? Muda na muda Muda na muda Muda na muda Vem ou não vai? Vem ou não vai? Aqui no nosso país Temos que acabar com os governantes que roubam o dinheiro do povo Combinado? Governante Governante tem que ser aquele que está próximo do cidadão, não é verdade? Vocês aqui estão administradores ou não tem? O administrador já andou aí no bairro a pé Que os cumprimenta Quatro dias aí, mamãe Eles não querem saber de vocês, só querem saber do vosso dinheiro Vocês, vocês têm aqui, têm aqui o vosso governador da província de Rosa Morte É o Mano Zé Maria Anda com o vosso a pé Que a conhecem Que os cumprimenta Vem no bairro ver como é que está Eles não querem saber de vocês Quem quer governar tem que viver com o cidadão Tem que andar com o povo Tem que ver as coisas com os olhos dele próprio Não é verdade? Vocês têm água no bairro? Tem a luz no bairro? Isso tem que acabar, combinado? Pronto, eu estou aqui com o vosso, não é? Deus caminhões 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 Essa mudança pacífica Orteira Positiva Isso é o que tem que ser para nós Viva a mudança Como já disse a pouco de minutos na cima Nós queremos Que depois de 40 anos de sofrer com o seu governo Que vai se apresentar e voltar O que é cuidar do cidadão Precisamos de acabar com a fonte Para ver a alimentação É como a casa do cidadão Que mensagem é o que trouxe para os munícipes aqui no dom? É feio de esperança Nós queremos uma bola maior para todos Nós queremos Que acabemos para a natureza E que o seu futuro E é isso que eu quero saber 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 Vai ser para o ato semelhante Ou vai ter um comissionado Não, não Mas ainda vai ser Trabalho do máximo Vai ser uma dimensão diferente Fazer uma visita de 3 dias Até você ficar Obrigado 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 Obrigado